Eu e o pequeno Vá arrastando Olhas mortas e saudades Mor de sol de muitas tardes Ilusões e desenganos Cruzando vales, chapados e pantanais Bebedouros de pargaz Branco espelho de luar O seu roteiro não tem volta Só tem idas Pra afinar a sua vida Lampidão azul do mar Riozinho amigo São iguais as nossas águas Também tenho rio de mágoas A correr dentro de mim Cruzando na alma Campos secos e desertos Cada vez vendo mais perto O oceano de meu fim Riozinho amigo Nascesse junto à colina Era um fio da água de mina Que cresceu tão lentamente Marjando matas Ramagem de um curso em flores Passarinhos multiplicores Seguiram nossa corrente Riozinho amigo Quantas vezes assistiu A seno de quem partiu Encontro dos que chegaram Foi testemunha Vi muitas juras de amor Quantas lágrimas de dor Suas águas carregaram Meu rio pequeno Sobre a areia do remanso Animais em seu descanso Animais em seu descanso Animem matar a sede As borboletas em suas margens Se amontou E depois alegres voam Lampidando os campos verdes A brisa encrespa O seu rosto de menino Como o mais terno e divino Beijo da mãe natureza Lindas paisagens Madrugadas coloridas Encontros e despedidas Seguem nossa correnteza Diga a sede Bola de amor Diga a sede O seu rosto de menino Que tal O seu rosto de menino Diga a sede As correnta Diga a sede Diga a sede